O Ministério do Trabalho vai fazer uma fiscalização amanhã no local em que um acidente terminou com a morte de um mecânico hoje em Arasatuba. O profissional trabalhava na manutenção de um caminhão quando o veículo despencou sobre ele. O acidente foi nesta oficina mecânica que fica no bairro Monte Carlos, zona oeste da cidade. A movimentação de policiais foi grande durante parte do dia. O acidente foi hoje de manhã, pouco tempo depois do início do expediente da vítima. O mecânico trabalhava na manutenção de um caminhão quando o veículo desabou em cima dele. Roberto Carlos de Oliveira tinha 43 anos e morreu na hora. Chegando aqui a viatura constatou a vítima já aparentemente em óbito e o proprietário da empresa relatando que estava prestando serviço de conserto no caminhão e alguma coisa de errada aconteceu que acabou lesionando mortalmente o indivíduo. O caminhão teria atingido a cabeça do homem depois da queda de um macaco hidráulico que dava sustentação para o veículo. A preservação do local e do corpo foi a primeira medida tomada pela polícia militar. O dono da oficina fechou o portão para evitar imagens do local. Ninguém da empresa quis comentar o assunto. Certo? Certo?